Falta 80km Como está italiano? Está difícil Como está as pernas? É, perna não é um tempio É finita É finita Rapaz, se for 230, eu estou com 168 aqui 172 Está no seu? Vamos lá Vamos lá Olha o cara A CIDADE NOVA Globo Rural É, Globo Rural, tá tudo bem, tranquilo O português sumiu Encostamento Encostamento Não, Encostamento